Como é que fica o ponto de vista da sustentação econômica desse Afeganistão nesse momento regido aí, comandado pelo Talibã? Então, o Afeganistão já é um país muito pobre, né? Sempre esteve quase em último lugar em todos os índices de direitos humanos e de desenvolvimento. E é um universo em Cabu e outro completamente diferente nas outras regiões. Cabu é um pouco mais desenvolvido, é para vocês entenderem isso. Esses combatentes do Talibã que chegaram agora, eles chegaram, alguns deles eram crianças ou não tinham nascido em 2001. Então, quando eles chegam em Cabu, eles veem a cidade grande de 4 milhões de pessoas. Eles vieram do interior do interior do Afeganistão, onde as pessoas vivem em um sistema tribal onde não tem necessidade, não tem nada. É bem precário. Então, eles chegam em Cabu e veem ruas e asfalto e pessoas e mulheres e lojas. E isso é, para alguns eles se deslumbram, para outros isso é ultrajante, porque é como se o Ocidente tivesse conquistado um pedaço do país deles e tivesse transformado em algo que não é. Então, o que acontece em relação a interesses econômicos, por exemplo, a China tem uma tem uma, tem algum, eles estão explorando minério e já compraram várias regiões onde há a exploração de minério que valem, aí estamos falando de um valor de mais de um trilhão de dólares em minério que existe no Afeganistão. O lítio, né? Para as baterias. Exato, o lítio na bateria. A gente chegou a comentar a última vez que eu vim, eu acho. Então, isso é de interesse chinês e, ao mesmo tempo, é de interesse afegão que os serviços continuem. O Afeganistão não tem muita exportação, você tem no interior do país a produção de ópio, que infelizmente é usado para a produção de heroína e isso dá muito dinheiro para as pessoas que são os donos das terras que produzem o ópio. Então, eles têm interesse em que isso continue. O Talibã foi parceiro desses traficantes na década de 90. Isso é uma coisa interessante porque essa junção entre o terrorismo e o tráfico de drogas, isso vai aumentar agora com a volta do Talibã ao poder.